MÚSICA Ela tá doidinha, doidinha pra ficar Vou jogar tequila, pra ela se soltar Chego na pressão e faço ela pirar Na minha pegada, ela vai dançar Te pego, te pego, te pego tipo assim Você vai pirar, vai gamar em mim Te pego, te pego, te pego tipo assim E você vai pirar Te pegue papá, te pegue papá Ela tá doidinha, doidinha pra ficar Vou jogar tequila pra ela se soltar Chego na pressão e faço ela pirar Na minha pegada, ela vai dançar Te pego, te pego, te pego tipo assim Você vai pirar, vai damar em mim Te pego, te pego, te pego tipo assim E você vai pirar Te pego e papá, te pego e papá, te pego e papá Parararara, parararara, te pego e papá, te pego e papá Parararara, parararara, parararara Isso é Alex Ferrari E agora eu quero ouvir você cantar comigo, hein Te pego, te pego e papá, te pego e papá Te pego, te pego e papá, parararara, parararara Te pego, te pego e papá, te pego e papá, parararara, pararara, 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 parara, pararara, parara, 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 parara. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.